Nesta sexta-feira, 14 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais nove resultados positivos da Covid-19. Nesta data, tivemos 16 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com 10 pessoas internadas confirmadas a Covid-19. Desses, 5 estão na UTI e 5 em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 541 casos positivos, 478 recuperados com alta médica, 59 em isolamentos, 10 hospitalares e 49 domiciliares, 4 óbitos confirmados para Covid-19. Em leitos UTI e Covid ocupados na Santa Casa local, estão 5 pacientes de Guaxupé e 1 paciente de Guaranésia.